Nós estamos aqui no Hospital Universitário. Vamos falar com o doutor Tiago Teixeira, ele que foi destaque e recebeu um prêmio de melhor apresentação em um congresso de medicina tradicional em Wuhan, na China. A pesquisa foi desenvolvida baseada na cannabis sativa, né doutor? E o que é que isso pode impactar para a sociedade? Olá, então, qualquer pesquisa com produtos naturais que vêm da floresta, elas são importantes para a gente poder entender não somente os efeitos benéficos que aquele produto tem, e hoje está muito em voga o uso de produtos que são derivados da cannabis sativa, mas também compreender quais são os efeitos adversos que esse produto tem durante o seu uso, seja ele de forma lícita ou seja ele de forma ilícita. Então, a nossa pesquisa foi importante porque ela pôde estruturar quais são os efeitos adversos que aparecem com o uso da cannabis sativa em relação à função dos testículos humanos, que seja na produção do hormônio masculino chamado testosterona ou na produção dos espermatozoides, aquelas células responsáveis pelo processo de reprodução da nossa espécie. E tem alguma influência, de fato, esse uso com a reprodução humana, principalmente relacionado ao sexo masculino? Sim. A gente tem que, como efeito adverso do uso crônico, principalmente como uma substância ilícita, uma droga recreacional, você pode ter modificação da concentração dos espermatozoides, que é o número deles pelo volume que você consegue ejacular, você pode ter alteração na motilidade, na forma como eles movimentam, e também modificação no formato desse espermatozoide, o que pode levar a quadros de dificuldade da reprodução da nossa espécie. Além disso, é importante destacar que o uso crônico, principalmente, como eu te falei, como droga ilícita, pode acarretar a alteração de alguns hormônios que também influenciam nesse processo de reprodução, tanto da testosterona quanto de outros hormônios regulatórios no organismo. E há quanto tempo, mais ou menos, a equipe precisou pesquisar para desenvolver esse trabalho? Então, esse trabalho, especificamente, ele levou em torno de cinco anos para poder ser desenvolvido, mas ele já fazia parte de uma linha de pesquisa que vem, pelo menos, há 18 anos, lá na Universidade de São Paulo, sob a tutoria do professor Dr. Jorge Halak. E, além de todo esse estudo, essa pesquisa também é importante a forma com que esse trabalho é apresentado. É, hoje a gente aprendeu, depois da pandemia, que é tão importante quanto é você obter as informações e de qualidade com relevância científica, é você saber comunicar o que é importante para você realmente servir o papel da ciência, que é você preparar a informação e devolver para a sociedade para que seja aprimorado. Então, acho que hoje é tão importante quanto você ter a informação em si, é você saber como é que você vai passar essa informação. E foi isso que a gente foi trabalhar lá em Wuhan. Em Wuhan foi um encontro com diferentes cientistas do mundo inteiro, da Bélgica, da Rússia, da Itália, da Alemanha, em que a gente começou a discutir os nossos resultados com o uso desses produtos naturais. E quais são os principais frutos que essa pesquisa pode trazer? Então, além de ressaltar quais são os efeitos adversos que derivam do uso ilícito da cannabis sativa, que é a maconha, ou dos seus produtos derivados, elas conseguem estabelecer protocolos de segurança para o uso racional de derivados da cannabis, que são de forma adequada, muitas vezes indicados para algumas certas doenças, para que a gente possa compreender como é que esse efeito adverso pode acontecer no testículo de garotos, de rapazes, entendeu? E, de certa forma, melhorar e aprimorar o uso dessa medicação de forma ilícita. De forma ilícita, ela vai ressaltar o quanto pode ser lesivo você usar de forma crônica, e é mais um argumento que a gente tem no combate a certos tipos de drogas na sociedade. E, com a fala do doutor, a gente percebe a importância dessa pesquisa. Com essas informações, eu volto com você no estúdio.